Música Olá, você acompanha agora o NBR Entrevistas. No programa de hoje, vamos falar sobre os investimentos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço em Infraestrutura. O FGTS completou agora em setembro 45 anos. Presente aqui com a gente para falar sobre esse assunto, o gerente nacional do Fundo de Garantia da Caixa, Henrique José Santana. Obrigada pela presença. Por sua disposição. Vamos começar falando como é feito o investimento, como é feita a aplicação do investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço em Infraestrutura. Henrique, por favor. Pois é, como a gente já pôde abordar em outras ocasiões, o Fundo de Garantia tem três destinações, a aplicação do Fundo de Garantia. Para habitação popular, para saneamento e para infraestrutura. E a gente sabe que o Brasil precisa de investimentos sólidos em infraestrutura. E o Fundo de Garantia hoje cumpre esse papel. Ele está presente no financiamento das principais obras de infraestrutura. Por exemplo, só este ano, só neste ano de 2011, se estima poder aplicar cerca de 4 bilhões de reais em obras de infraestrutura. O fundo ainda conta com o FII FGTS. O que é o FII FGTS? É um fundo de investimento constituído com recursos do FGTS, que são destinados, direcionados ao investimento das grandes obras. De ferrovia, de portos, de energia e de rodovia. Então, é o FGTS sendo investido no desenvolvimento do país, em especial na onde o país mais precisa, na parte de infraestrutura. O investimento nessas áreas, com o investimento nessas áreas, se estima poder gerar cerca de 600 mil postos, novos postos de trabalho. Além disso, contemplar uma população de mais de 10 milhões de brasileiros só com as obras de infraestrutura. Henrique, você falou do investimento agora, para o ano de 2011, mas nós podemos fazer um balanço geral de investimentos que já foram feitos em infraestrutura com os recursos do FGTS? Podemos. Os investimentos em infraestrutura, eles normalmente são sazonais. E com isso, anos se tem uma demanda maior e tem anos que tem uma demanda menor. Mas a gente pode assegurar que só no FGTS, a gente está chegando à cifra de 20 bilhões de investimentos ao longo dos últimos três anos. Existe um critério de prioridades? Aonde vai ser investido? Em que local que está mais deficitário para que haja o investimento do FGTS? É, nesse critério, é importantíssima participação do Conselho Curador do FGTS. É um instituto, na verdade, é um grupo colegiado, formado pelo governo, por participantes, representantes dos trabalhadores, representantes dos empregadores, que avaliam o cenário de necessidades que o país tem e determinam os investimentos através de um orçamento por anual. Determinado esse orçamento, as empresas que têm obras de infraestrutura, são responsáveis pelas construções de obras de infraestrutura, eles apresentam, por exemplo, ao comitê gestor do FI, FGTS, as propostas, esse grupo analisa tecnicamente essas propostas e se vê que tem viabilidade técnica, o FGTS investe nessas grandes obras do país. E essa análise que é feita, ela é feita, então, pela proposta ou pelo Estado, pelo município, é pela proposta? Neste caso do FI e FGTS, são pelas propostas, pelos projetos apresentados. As empresas têm que construir um projeto, esse projeto é analisado por um grupo de técnicos e se realmente apresentar, que tem condição de ser desenvolvido, são olhados todos os aspectos, inclusive os ambientais. Se estudo estiver adequado, o FGTS investe naquela obra, na construção daquela obra. E partindo para o investimento naquela obra, como é feito o monitoramento? Existe uma inspeção, como a obra está sendo executada, em que ponto que essa obra já está? Porque, como você falou, tem todo um planejamento, deve ser apresentado a data de início, a execução da obra. Como é feito esse monitoramento pela Caixa? Pois é, isso é feito tudo em cima do projeto apresentado. Uma das peças principais do projeto é o que a gente chama de um cronograma físico-financeiro da obra. A execução desse cronograma é observada, em especial, pelos agentes financeiros, que acompanham a liberação dos recursos. Os recursos são liberados a partir das etapas que vão sendo cumpridas desse cronograma. E temos também a população. Toda obra financiada pelo FGTS tem como obrigação, está identificada, que há recursos do FGTS investidos naquela obra. Seja de rodovia, seja ferrovia, seja de posto, de porto, todas as obras, até de energia, são identificadas. E a população tem como acompanhar, quer pelos resultados gerados, ou quer pela própria execução da própria obra. Nós sabemos que, ultimamente, o cidadão tem acompanhado muito mais de perto essa transparência no Brasil. Essas obras também, como você falou, podem ser monitoradas. Existe um site para que a pessoa possa acessar, para ela ver como está o andamento? Isso. São dois sites importantes. Um é o próprio site do Fundo de Garantia, www.fgts.gov.br. Esse site é importante, porque lá tem todo o conjunto de obras que estão sendo financiadas. A outra forma é na sua própria cidade, verificando aquelas obras que estão acontecendo e monitorando o desenvolvimento dela. A Caixa atua nessa avaliação. A gente tem os órgãos de acompanhamento, o CGU é um parceiro importante nesse trabalho, o TCU. Todos os órgãos de controle interno acompanham também o desenvolvimento dessas obras. E a própria população é nosso maior fiscal, que tem, como bem disse você, acompanhado cada vez mais as obras que estão acontecendo. Obrigada, Henrique, pela sua participação aqui no NBR Entrevistas. E hoje nós falamos sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço Utilizado em Infraestrutura. Conversamos com o gerente nacional do Fundo de Garantia da Caixa, Henrique José Santana. Você pode rever essas e outras entrevistas no nosso site www.youtube.com.br E também pode acompanhar mais detalhes sobre essa entrevista e outros programas da Caixa no site oficial www.caixa.gov.br E seja com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E seja com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.